Fala galera, firmeza, Chapaxi aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, então já vai deixando aqui like, zão pra fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos galera. Galera, é o seguinte, espero que vocês tenham passado a virada do ano aí com a família de vocês, que tudo tenha dado certo da forma que vocês imaginaram, beleza mano? Não se esqueçam de pedir um salve aqui nos comentários, é só comentar, pede pra rapaziada poder curtir o seu comentário, pra você poder ter a porcentagem maior de estar recebendo salve aqui no final desse vídeo, belezinha rapaziada? E é isso aí, passa no canal da rapaziada que você tá passando aqui na descrição, que tá participando do vídeo, beleza? E não se esqueça de me seguir no Instagram, que é arroba o chapá, que você tá na descrição também, belezinha meu querido? Então aproveita o vídeo, o vídeo tá sensacional e hoje a gente vai conquistar nosso carro novo, vambora! Ai, caraca mané, cansado hein tio, cê é louco mano, a viradinha de ano foi tenebrosa, dormi ontem o dia inteiro véi, cê é louco? Falei, não, dia 2 vou pegar, vou dar um peão de moto, pá, chamar o Victor pra não dar um rolê também, quem disse? Acho que a gente ficou até 5 horas da madrugada, deixa eu trancar aqui a porta aqui, peraí, a gente ficou até 5 da madrugada queimando a carne lá, fomos queimar a linguiça no fundo do Victor lá, cê é louco mano, e tem uma churrasqueira lá braba parça! Queimamos uma linguiça bonito lá, fê, só que mano, tomamos umas lá, fiquei louco, capotei na casa dele, acordei, era umas 11 da manhã, vim pra minha casa, deitei, capotei, fê, acordei agora, ia cedo, cê tá falando nisso mano? Vou até dar um pulo na casa dele, porque ele tava meio passando mal, tava meio vomitando a última vez ali. Mas também um bichão veio aqui pra ir comigo lá no morro, pra poder ver a virada do ano, já com uma garrafona de uísque, véi, falei pra ele, fê, mano, cê vai dar PT, parça, ele vai conseguir suportar o bagulho, até que ele aguentou, né, ver a virada do ano lá. Mas depois o menino veio, confio, deitou ali no sofá, parça, já era. Mas aqui é um cantinho de lombada, né, ó, toma, eita, nossa, quase caí agora, parça é louco, precisava que ele me ensinasse um pouquinho mais a fazer... Vixe, o que o Rodrigo tá buzinando ali, mano? Bom, parece que é o Rodrigo, né? Deixa eu subir aqui pela calçada mesmo, por aí. Fala, Rodrigo! Ô, mano, e aí, beleza? Que fã que cê tá xingando aí, mano? O que que é isso aqui, véi? Na moral, tu... O quê? Isso aqui é daquelas pré-fabricadas que só vem e monta... Ah, é, essas casas aqui, aquelas... como chama, cara? Aquelas que o pessoal vem com as paredes já tudo pré-montado, tá ligado? Só vai encaixando, vai e pum. E aí, Jão, vou ficar fazendo o meu portão aqui? Fala aí, Vitor. É você que tá morando aqui? É o Vitor, mano. Ué, por que que tem? Maluco, você... nem trabalhar, cê trabalha. E agora cê vem e coloca uma casa aqui, tipo, de frente pra onde eu moro? Como é, cê não trabalha, doidão? Cê tá faltando de serviço não tem... não tanto de vezes. Rapaz, cê pegou uma semana de férias, eu tive que cobrir seu turno aí três dias, parça. Tô trabalhando turno dobrado, rapaz. Eu peguei uma semana de férias porque eu trabalho, né, diferente de você. Eu trabalhei Natal, Ano Novo, turno dobrado, tudo, filho. É, isso é verdade, Rodrigo. Trabalhou dobrado porque você faltou... ele faltou um monte de vezes, Adriano. Não, é... Não, não, é porque ele é novato, né, a... 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 a chefona lá, tá ligado? A Romilda falou que não era pra deixar ele sair, né, porque ele é um bom menino, trabalha bem na parte de correr e pegar os lixos, entendeu? E aí... Tá trabalhando bem com você, né? Então, é, só que assim, ele tá... ele tá fazendo dois turnos, né, parte da manhã, parte da tarde. Ixi... É, eu acho que ele tá ocupado ali, viu, o... 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 o Rodrigo? Oxi! Aquele ali é o Márcio, meu amigo, rapaz. O que que é ali, ó? Ele trabalha a noite toda, assim? E aí, Márcio? Mas, peraí, como você conhece ele? É um amigo, hein? Aquele dia eu fui te apresentar um dos meus amigos lá, você não conseguiu, correu, pô? É... não, porque aquele dia lá, mano, um amigo meu tava precisando de ajuda, acabou a combustível dele, tá ligado? Aí eu fui socorrer ele, por isso que eu não consegui nem... Você pode dar licença aqui, a conversa entre eu e o Adriano. Tá buzendo na porta da minha casa, achei que tava me chamando também. Pode dar licença aqui, você pode dar licença aqui. Só um minutinho aí, Vitor. Obrigado, velho. Pra trabalhar hoje, hein, Vitor, de noite. O que que é isso? Se o Vitor também gosta da fruta e você gosta dele, o que é que ele tem que eu não tenho? Você tá nesse papo meio estranho, viu, Rodrigo, ultimamente. Pô, é ele que tá comigo meu ali. E você prefere andar com ele do que andar comigo. Ô, Rodrigo, você tá confundindo as coisas. O Vitor, ele é novato, eu tô ensinando ele a trabalhar, entendeu? Eu acho que você tá confundindo as coisas aí, é... Entendi. Eu vou... Tô confundindo. Não, vai lá então, você já tava vindo aqui na minha casa dele, desculpa atrapalhar você, daí eu dou a volta, beleza? Falou, ô, ô, ô... Ixi, parça. É que eu não vou ficar imobiliário, amigão, não foi o que eu montei a casa não, é certo? Ficou brabo, ó. Tô começando a tirar alguma parada pessoal comigo, esse maluco aí. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com o Rodrigo, velho. Ele tá estrangem, amigamente, parça. Se ele não for com a minha cara, esse louco aí. Ah, sei lá. Mano, eu ia... Na verdade, eu nem ia vir aqui, parça. Eu ia passar direto que eu ia lá... Vou lá comprar o Paulinho lá, conversar com o seu amigo lá, tá ligado? Vou lá tocar a ideia com o cara lá? É, aí eu olhei aqui pra baixo, eu vi o Rodrigo buzinando aqui. Foi o que tá acontecendo, mano? Até achei que tava... Ah, eu nem sabia. Agora eu comento aqui também, que aqui o bagulho é no pátio de onde ele morava, né? Mas... No pátio de onde ele morava, deixa eu ver. É, o funcionamento que ele... Não, é que... Mano, se ele continuar assim, parça, vai arrumar um problema, viu, mano? Não tenho medo de perder emprego, não, parça. Nem nada, não, tipo. É, mas você tem que pensar que agora você... Vou ficar ouvindo desaforo de graça, mano. É, mas tem que pensar que essa casa aqui você tá pagando aluguel, né, amigão? Se você ficar sem emprego, aí ferrou. E você ganhar bem lá no trampo, né? É, não pra pensar assim, né? É, eu vou... Eu vou lá comprar o Paulinho, então, porque eu não consegui achar os retrovisores pra essa motinha ainda, tá ligado, mano? E aí a polícia tá enchendo o saco e tá... Peraí. Você ouviu isso? Eu escutei, mano. Oxe. O que é isso aí, parça? Você tá arrumando, né, amigão? Pula no muro da minha casa, João? Você viu em cima do muro da sua casa? Eu vi. Eu escutei você pulando aqui no corredor, aqui. Tá achapando, rapaz. Tá achapando aqui. De lá de casa dá pra escutar vocês. Ó, rapaz, olha o seguinte, mano. Eu vou estar... Principalmente quando vocês quiserem falar meu nome, porque você tá achando que eu tenho medo de homem sarado, os peitos definidos, e a barriga de tanquinho, você acha que eu tenho medo de homem com você? Tira a mão de mim, rapaz. Você é doido? Tá doido? Ó, ó, ó. É o seguinte, vou deixar vocês dois, vocês é grande, vocês se entendem aí? Eu tô metendo em marcha, viu? Amigão, você tava na praia com roupa de lixão? Olha, eu... Não é outra roupa não, parça. Eu já trabalhei hoje, vagabundos. Vocês que não trabalharam... Ah, eu trabalho. Eu e meu parceiro Adriano vão trabalhar de noite aí, certo? É, eu sei como é que vocês vão trabalhar. Bom trabalho pra vocês. Vixe, mano, essa treta aqui eu vou falar. Forte abraço. Essa treta aí eu vou te falar, viu, mano? Já não vem de hoje, parça. Esse bagulho tá estranho ultimamente, hein? Não sei o que tá acontecendo com o Rodrigo, tá meio cabreiro aí, batendo de frente com o Vitor. Ah, tá bom, vou tirar na comunidade lá, vou trocar ideia com o rapaz lá. Tomara que ele desenrola pra mim, né, mano? Aqui veio pó ali. Caraca, mano, eu fui lá na comunidade lá onde o cara tinha me atendido aquela vez lá. Mandei mensagem pra ele, não tava lá. Aí ele me respondeu, falou que tá na comunidade do... Do... Do Suvaco, sei lá, uma parada assim, velho. Ele me mandou o endereço aqui em tempo real, né, mano? A localização. Ah, porque é perto aqui da Placa São Paulo. Ah, comunidade ali, ó. Caraca, tamanho de comunidade, velho. Não precisa ver essa comunidade aqui não, né? A gente precisa da existência dela. Também eu conheço pouco aqui na cidade também, né? Acho que aqui é a entrada, né? Vamos lá. Ai, calma aí. Aí. Opa, opa, opa. Opa, opa, calma aí, meu amigo. Caraca, você roubado, parça. Tá morta aí, velho? Calma aí, meu querido. Calma aí, calma aí, parça. Aê, mano, e aí? Tá maluco? Tá achando que aqui é o quê? Calma aí, mano. Calma aí, meu querido. Não, não, não tô achando nada, meu querido. Seu querido, me respeita, malandro. Não, eu... Qual que foi? Qual que é a tua? O que que tá fazendo aqui na comunidade aqui? Você tem o quê aqui, malandro? Você é de onde? Qual é o teu vulgo? Quanto você tem? Você mora aonde? Ô, meu cara, eu... Meu nome é Adriano Dia, eu tenho 28 anos. Eu moro ali, próximo ali do trem, ali, perto da Group Street. Eu tô vindo aqui negociar um carro com o rapaz ali, cara. Com o Jo... Negociar carro... Como é que é? Com o Joilton, Joilton, Janilton. Joilton. Ele é amigo do Vitor. Ah, eu tô ligado. Vira pra lá, malandro. Vira pra lá. Opa, opa. Joilton, esse cara tá de sacanagem comigo. Fala pra mim aí de novo o nome do cara aí. É Joilton, cara. Joilton. E você veio falar o quê? Eu vim negociar um carro com ele. Beleza, marca um 10 aí. E aí, mestre? Tem um maluco aqui, ó. O cara tem uma cara de pateta. Cabelo trançadinho, quadradinho, tipo um raça-fari. Fala que eu sou amigo do Vitor. Silenciei, malandro. Ele falou que veio cá negociar um carro com o Joilton. Pode deixar subir esse cara aí, ô... É pra matar aqui já de uma vez. Dá ideia aí, patrão. Silêncio aí, parceiro. Entendeu? Tô esperando o patrão responder aqui. Já é? Não, já é, já é, mano. Foi malto. Desculpa aí. Ai, olha a hora. Vê se você ora, ô pato maluco. Se for chegar na comunidade, você chega... Calma aí. Qual foi, chefe? Tá certo? Não, pode crer então. Já é, já é. É, maluco. Deu sorte, hein. Da próxima vez, você entra no sapatinho e dá uma buzinadinha antes. Já é? Ah, eu não sabia, cara. E na outra comunidade que ele tava lá, que ele mora, não é... Não precisa fazer isso não, cara. Foi mal aí. Você falou bem, né? Na outra. Essa aqui é a outra? Não, não, não. Foi mal, parça. Não. Então vai. Pega subindo aí devagar, hein. Valeu, valeu, valeu. E não dá grau não, que tem criança brincando na rua. Não, não. Pode ficar de boa. Eu nem sei fazer isso. E não liga a moto, não. Ah, não. Vai ligar, tem que subir, né? Vai, vai, vai. Mete o pé, malandro. Caraca, pelo jeito dessa favela aqui, o bagulho não é passivo igual a outra, não, mano. O bagulho já é embaçado aqui, mano. Caraca, truta. Nossa, meu Deus. Fiquei em choque agora. Achei que ia dar B.O., truta. Você é louco. Agora o problema é que... Ah, acho que esse bem que a gente ia mandar... Olha ele aí, ó. Oba! Ó, aí, aí, velho, beleza? Caraca, você não me falou... Porque você não me falou que ia embaçado subir aqui, mano? O cara me abordou ali com a arma na minha cara, truta. Tá louco, velho? Aqui é suave de andar, porra. É, eu percebi mesmo. Imagina se não fosse suave. Ó, se o cara embaçou em você aqui, não tem cara de alemão, tá ligado? Não, nem sei o que é isso. É... Eu vou parar a moto ali, ó. Porque aqui é meio descida. Encontra aí, velho. Encontra aí. Parar aqui do lado da caçamba, né, mano? Pera aí. Para meio assim, senão o bagulho pode acabar caindo, mano. Nossa, vou ter que dar um salve no... Caraca, vou dar um salve no... No Rodrigo, mano. Nossa, mas ele não vai querer me ajudar, mano, para vir buscar a moto. E aí, meu truta? O que você está fazendo aí no carro aí, truta? É, eu vi que estava enchendo a água ali do radiador ali, tá ligado? Coisa básica aí, só para você poder sair rodando tranquilo. Não, pode crer. E aí, mestre. Qual que é o problema aí, ó? Fala aí, barriga de bosta. Esse cara aí que chegou agora é para matar ele? Não, não, que é isso, mano? Vou passar a curadeira, hein? Vou passar. O que? Ele está zoando com você. É Adriano teu nome, né? Isso. Cara, é o seguinte, mano. Eu vim aqui... Fala mesmo. Lembra que eu conversei que eu sei que eu tinha nove contas, pá, né? Para a gente negociar? Fala mesmo, fala aí, velho. Como eu sou amigo do Vitor, você também é, mano? Você não quer pegar esses nove contas e parcelar o restante não, mano? Na palavra? Aí eu vou te pagar no meu salve. Eu até aceito, velho. Mas você está ligado, né? Tem que ter compromisso, pai. Não, compromisso com mais tempo. Eu vou perguntar para o Vitor aí, mano, que trabalhador, pai. Você está ligado que... Sabe como que é, né, velho? Vai ter que ir buscar o carro. Não vai chegar lá pedindo por favor, né? Não, estou ligado, mano. Trabalho dois trampos, tá ligado? O de coleta de lixo. Você conhece a favela aqui, velho? Não, não, eu até vim comentando sobre isso aí. Eu não quero. Vou falar lá aqui. O nome do morro dela, o nome do morro aqui é Morro do Sovaco. Fale para você na mensagem. Falou, mano. Falou, eu nem sabia onde que era. O nome dela é o Sovaco, velho. E a minha tia é casada com o Sovaco, tá ligado? Então, tem um conceito aqui, velho. Então você toma cuidado aí, beleza, velho? Então eu vou confiar em você, velho. Se está dando a palavra para o Vitor aí, velho, pode deixar que eu vou confiar em você aí, velho. Pode parar, mano. Palavra de homem não faz curva, tá ligado? Beleza, velho. Isso mesmo aí, então. Já é? Tem uma rodadinha aí, pô? Faz o Pix aí, né, porra? Opa, opa. Claro, né, mano? Que isso. Quer ir embora sem pagar o bagulho? Não, não. Vou fazer aqui o bagulho aqui. É que eu preciso até ligar para o parceiro meu, ver se ele vem aqui fortalecer, né, mano? Vou fazer o Pix aqui para você. Só um minutinho, mano. Faz aí, velho. Qual que é? Telefone? O que que é? É... Telefone mesmo. Opa. Deixa eu pôr aqui, pera aí. Aí, meu amigo. Aí, ó. Vê se chegou aí, ó. Mandei para você aí. Deixa eu ver se caiu aqui, velho. Aqui, tio. Aqui, tio. Opa. Volta, volta nessa moto. Toca aqui, tio. Não, não. Essa moto não, meu amigo. Não, não, não. Essa daqui não, parceiro. Essa daqui não. Deixa o moleque andar no bagulho. Vou tirar a chave aqui, aqui. Não, não, não. Essa daqui é minha não, parça. Eu sei andar, tio. Não, não. Não pode não, meu amigo. Está sem retrovisor. Essa moto aí, polícia atrás dela também. É B.O., tá ligado? Meu Deus. Eu não quero deixar a moto. Calma aí, calma aí, cabeça de abóbora. É que não dá, mano. Essa moto não dá, parça. Pode ficar de boca. Eu vou depois pegar a moto para você, velho. Ô, rapaz. Está tudo certo aí, viu? Tudo certo, meu amigo? Documento ali no quebra-sol ali, certo, velho. Vou pegar e rodar com o carro aí. Valeu, então. Estou todo mês aí, tá ligado? Eu vou te acertando o restante, né? Ah, pode ter certeza que você vai, pô. Valeu, cara. Obrigado aí, mano. Valeu mesmo, de coração, mano. Essa moto vem aqui, vai ficar parada aqui, velho. Não, não. Eu vou dar um salve. Aqui não é funcionamento, não, velho. Não, eu estou ligado. Eu vou dar um salve para o parceiro meu para ele poder vir me ajudar, vir buscar ela, tá ligado? Eu vou estudar aí logo, velho. Já é, já é. Valeu, obrigado, hein, mano. Valeu. Um bom abraço, mano. Caraca, parceiro, você é louco, mano. Lancei a nave, tudo. Então é isso aqui. Caramba. Deixa eu ligar aqui para o Rodrigo, né, mano? Ai, é demais. Oi? O que foi? O quê? Ah, achei que você estava falando comigo. Deixa eu ligar aqui para o Rodrigo aqui, mano. Cadê, cadê? Aqui, ó, o Rodrigo aqui para ir. Está chamando, hein? Alô? Ô, Rodrigo, beleza, meu querido? Como você está? Na paz? Ah, rapaz, está na paz até agora, né? Por que você não liga para o Vitor? Ô, louco, parceiro. Que isso, mano? Fala aí, fala aí. Eu preciso de uma ajuda sua, mano. O Vitor não... Ah, o quê? O que foi? Então, eu estou aqui na favela do Sovaco, mano. E eu preciso de uma ajuda, parceiro. Eu estou... Eu comprei um carro, mano. E eu vim de moto. Eu precisava que alguém levasse a moto embora, tá ligado? Você não quer encostar aqui, não? Eu pago o seu Uber, mano. Ah, entendi. Beleza. Quando precisa, sou eu. Quando é para curtir, é beleza. Eu vou colar. Daqui a uns 10 minutos, eu cheguei. Ô, já é, mano. Valeu, Rodrigo. Obrigado, hein, mano. Falou. Abraço. Caraca, mano. Eu não sei o que está acontecendo com o Rodrigo, mano. Você é louco. Bom, vamos aguardar ele. Deixa eu fechar aqui o capô, né? Fechar o porta-malas. Aguardar ele chegar para poder... Me ajudar a levar esses carros aqui para lá, né, mano? É, mano. Estava dando uma olhadinha aqui. Tem uns detalhes aí só na pintura, mas... Você é louco. Está bom para caramba aqui, velho. Vai quebrar um galho. Agora eu preciso achar um cara que mexe com a parte de engate, né? E eu preciso achar aquela carretinha, mano. Que isso? Que caralho dele é essa, cara? Eita, primo. Que isso? Nossa, aí... Caralho, carro louco. Ó o cara que me deu o carro. Tá, primo. Carro bonito, mano. Olha o som dele. Cara, é brabo, filho. Fala, Rodrigo. Que lugar é esse que você fez eu vir, mano? Ah, mano. Aqui é amigo do Victor, parça. É o maluco que estava aqui na casa da tia dele. Deixa eu te falar. Os caras não te barram lá embaixo, não? Não me barram. Os caras até me revistaram, rapaz. Falei que eu estava vindo aqui para ajudar um maluco que veio comprar um carro, sei lá. É, não. Os caras é assim mesmo, velho. Eu fui em tratamento e dei mó B.O. Teve que ligar para o mano que me vendeu o carro, tá ligado? Vixe, mó fazer. Pô, vou falar uma parada com você, mano. O quê? Se for você ficar ligando para mim, só para te ajudar em alguma coisa, para fugir da polícia e ir para a minha casa, velho, faz o favor, né, mano? Porque para curtir, para ir para a praia, para dormir na casa, agora você está fazendo isso com o Victor, entendeu? E eu é só na hora de... Não, pô. Tá ligado? Vou começar a cobrar, hein, mano. Vou começar a cobrar, hein. Ô, Rodrigo, mas o que acontece? Vou te explicar aqui. Eu não estou curtindo, velho. Não estou indo para a praia, não estou fazendo nada. E outras. Se você começar a me cobrar, aí eu começo a mudar seu turno, né? Aí, né, a gente... É, coloca o turno para você ficar sozinho com o Victor, né? Ô, faz o seguinte, cara. O que você quer de ajuda aqui? Ô, cara, você tem que ser mais generoso, mano. Você está meio rancoroso ultimamente, parça. Rancoroso por quê? Sei lá, você está meio arrogante ultimamente. Não sei o que está acontecendo. Arrogante? Arrogante, rapaz? Você acha que eu não estou sabendo, não? Mas você foi até para o cruzeiro do Neymar. E quem foi com você? Ali foi o... O Marcos, o Marcos... Seja sincero, e quem mais? E a Romilda. O Marcos está pegando a Romilda? Aham. E por que você não me chamou para mim com você? Porque o Marcos, a Romilda, falou que não era para falar para ninguém. Aham, aham. Eu aposto que você deve ter chamado o Victor também. Ele que não quis ir ou alguma coisa assim, entendeu? Eu aposto. Não, o Rodrigo... Enfim, Rodrigo, eu te chamei. O que acontece? Você sabe dirigir moto? Pilotar moto? Eu sei, ué. Então ali, você pega essa motinha e leva lá para a minha casa. Ali, eu comprei aquele carrinho ali, parça. Agora estou de carro, meu irmão. Eu não entendia que você comprou esse carro aí. Ué, eu vendi a PCX. Comprei a moto. Sobrou 9 mil e alguns quebrada. Eu dei 9 mil para o cara. E agora eu vou pagar o restante das parcelas no mensal. Ah, entendi. Entendeu? Olha, o carrinho da hora. 2 mil e 5 do barra 6, ó. Da horinha, mano. Depois fica toda atolada. Ah, mas você ganhou um aumento salarial, né? É, e eu faço as entregas de moto também, né? De noite. Mas aí o que acontece? Eu vou parar de fazer as entregas e vou trampar com esse carro, meu irmão. Vou virar guincho. Ih? Virar guincheiro. Eu vou jogar meu túnel na parte da manhã. Então, tipo assim, umas 3, 4 horas da tarde eu paro de trabalhar na coleta. E aí eu vou trabalhar com guincheiro para guinchar a moto. E você deu um aumento no Vito também? Não, ele é novato aí. Ele não pode ganhar aumento agora. Tem que primeiro mostrar serviço, depois a gente aumenta o salário dele. E ele tá mostrando serviço para você? Tá trabalhando pra caramba, menino, hein? Teve uma hora que ficou só eu... Na véspera do Natal, só eu e ele trabalhando. Cê é louco, né? Fez a sua inteira, fi. E ele tá te dando canseira? Não, tá safe, tá. Moleque tá gente boa demais. Entendi. Vamos lá? Ó, a chave tá aqui na moto aqui, ó. Aí, ó. O capacete tá ali atrás também. Vou pegar, vou descendo com o carro ali, viu? Valeu, Rodrigo, hein? Aqui, ó. Na moral, vai na frente vendo se tem polícia aí, ó. Eu achei que, tipo assim, era pra outras coisas. Eu achei que cê ia na moto e eu ia no carro, entendeu? E, tipo, pra mim colocar capacete, eu tenho que bagunçar todo o meu penteado aqui. Eu vou ir sem capacete. Se dá problema, eu falo que tá ligado, né? Que isso, Rodrigo. Assim não, mano. Tem que pôr o capacete, velho. Ainda já tá sem semáforo o bagulho aí também, ó. Sem semáforo não, sem retrovisor. O cara falou que não era pra me demorar aqui, não, que não foi com a minha cara, não. Não, então já é. Vambora, vambora, vambora. Não acelera assim não, irmão. Eita, vai estragar o motor da minha moto. Credo, moleque. O pai tá de carro agora, pô. Se não, eu vou sair com as novinhas com. Só no pião cabuloso, pai. Já jogar a novinha aqui do lado aqui, eu ia marcha. Fala, galera. É isso aí, então. Finalizando mais um episódio pra vocês. Vamos dar um salve pra rapaziada que pediu salve no último vídeo que eu postei, que foi do Feliz Ano Novo, beleza? Então, ó. Salve pro Miguel019. Salve pro Geraldo Rodrigues naquele modelão, rapaziada. Deixa eu ver quem mais pediu salve aqui, ó. Salve pro Lucas Gabriel também. Tamo junto, Cachorro do Mangue. Salve pro X. No caso, é Nescauzinho, né? Tamo junto, Nescauzinho. Salve pro Matheus Garcia. Tamo junto. Salve aqui também pro Lu Souza, né? No caso, Lu Souza. Tamo junto, Lu Souza, naquele modelão, rapaz. Deixa eu ver. Salve pro User, né? O nome dele é Gabriel, né? Tamo junto, Gabriel. Salve pro KBlack. Tamo junto, meu querido. E um salve também pro User, né? Nesse caso aqui, ele não colocou o nome dele, né, rapaziada? Mas é isso aí, mano. Se você quer receber um salve no próximo vídeo, no final do próximo vídeo, já pede salve nesse vídeo aqui, rapaziada. Vem aqui nos comentários, estrala, regaça o comentário aqui pedindo salve, beleza? É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui! Fala, galera. É isso aí, então. Finalizando mais um episódio pra vocês. Vamos dar um salve pra rapaziada que pediu salve no último vídeo que eu postei. Tchau, 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 tchau.